No 1 de februário, a minha receita com a veneza de transporte na IKEA, na headquarters na Mexico City. E aqui na nossa dúvida é um commitment de Aruba para colaborar conjuntamente com a IKEA para se encontrar Aruba por cumprir com o estándar de nosso regio, mas também o estándar internacional. E agora a nossa receita de original director de IKEA, que é responsável por tanto Norte-America, Centro-America e também Caribe, Sr. Melvin Sintron adunou nosso commitment com a IKEA para colaborar com a Aruba para se encontrarmos por parte de um assessment e se encontrarmos para prepararmos mesmo para o audit. No 2008 estava a última viaja com a Aruba onde foi um audit e no momento não há aqui nós estamos em full preparação para cumprir com o estándar aqui e meu serviço está para para me viajar quatro seres femininos, inspectores de IKEA, a Bini para ajudar nós com o assessment aqui, para medir onde a Aruba está no momento não há aqui e onde a gente pode melhorar. Nós recebemos um total de 14 alunos para implementar o estándar de melhorar e me dá uma palavra de felicitação para o Departamento de Aviación Civil para poder cumprir com esse aqui e para poder ir para Aruba em um nível mais alto para o que se trata de segurança de aviación. E me quero compartilhar com o povo de Aruba e com o Departamento de Governo de Aruba, nós adunamos aqui o nosso political will, nosso political commitment e como líder nós estamos trabalhando para Aruba por cumprir com o estándar de aqui. Nós estamos trabalhando com o que é isso, nós estamos trabalhando com o que.